A palavra ainda, pelo tempo de 10 minutos, é o deputado Felipe Barros. Obrigado, senhor presidente. No início dessa minha fala, já digo que quero, nessa oitiva, aproveitando que o depoente não responderá nenhuma pergunta, senhor presidente, eu quero, já aproveitando que estamos chegando ao fim dessa CPMI, fazer o resumo de alguns fatos que nós pudemos ver nesses últimos meses aqui na CPMI. Mas antes disso, eu quero mostrar o primeiro vídeo, que é do senhor Wagner Freitas, quando do impeachment da Dilma. É a intolerância, é o preconceito, preconceito de classe contra nós. Quero dizer em alto bom tom que somos defensores da unidade nacional e que isso implica agora, nesse momento, ir para as ruas entrecheirados, com arma na mão, se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Então, senhor presidente, eu gostaria, porque eu disse sobre essa fala do Wagner Freitas, fora dos microfones, no início dessa audiência, ao senador Randolfo Rodrigues. Gostaria até que ele estivesse presente aqui hoje. Porque os defensores da paz, os defensores da democracia, defendem ditaduras, do impeachment da Dilma, o líder sindical da CUT foi dentro do Palácio do Planalto dizer que estariam entrecheirados e pegariam em armas para defender a presidenta Dilma Rousseff. Portanto, não tem moral alguma os governistas dessa CPMI para defender ou para dizer que defendem democracia, que defendem a paz, que defendem a naturalidade democrática. Quero lembrar também o fato que eu já disse aqui várias vezes, que no livro do general Vilas Boas, ele assume que parlamentares da esquerda o procuraram e perguntaram a ele se a presidente da República Dilma Rousseff instituísse o estado de defesa, o estado de sítio, como que o exército agiria. Está escrito no livro dele, meu Deus do céu. Agora, convém nós lembrarmos um fato importante da transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. Pode colocar o vídeo 2. O que nós temos que ter consciência é que nós derrotamos o Bolsonaro. Mas o bolsonarismo está na rua desse país, raivosa e sem querer reconhecer a derrota que eles tiveram. Portanto, além de governar com eficiência, com competência, nós vamos ter que derrotar o bolsonarismo na rua desse país para que esse país volte a ser democrata, para que esse país volte a sonhar e para que esse país volte a ser feliz. Esse é um compromisso nosso. Então, essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil, tem que ser extirpada. E nós vamos ser muito duro com essa gente, para eles aprenderem a voltar a ser civilizados. Essas falas foram do atual presidente da República, o Lula, durante a transição do governo. Transição do governo, inclusive, que recebeu o primeiro informe de inteligência da BIM, senador Elisiane Gama. A transição do governo recebeu o primeiro informe da BIM sobre possíveis manifestações com invasões de prédios públicos. Mas, como nós ouvimos aqui nos últimos depoimentos, os acampamentos foram se esvaziando. O general Dutra disse aqui, na semana passada, que, próximo ao dia 5, 6, poucas pessoas estavam nos acampamentos. Mas, a partir do dia 5, a BIM começa a informar diversos órgãos que aconteceriam manifestações com invasão de prédios públicos. Existe um informe da BIM, salvo engano, do dia 6 de janeiro, dizendo categoricamente que o Congresso Nacional seria invadido. Mas, por incrível que pareça, esse informe da BIM não foi mandado para os representantes do Congresso Nacional. Mas, a BIM produziu esse tipo de inteligência. O general Dias recebeu no seu celular pessoal todos esses informes. O general G. Dias, que era o responsável pela segurança do Palácio do Planalto, sabia que aconteceriam manifestações com invasão de prédios públicos. E nada fez. Teve uma reunião para que constituíssem o PAI, o Plano de Ações Integradas. E a Coronel Cíntia, no seu depoimento na CPI do Distrito Federal, disse que o GSI foi convidado e foi o único órgão que não compareceu, senhor presidente. O GSI foi convidado e não compareceu. E também nós temos mensagem do Saulo Cunha com o Leonardo Singer, mensagens que estão em posse dessa CPMI, dizendo que eles já sabiam que forças do Distrito Federal, a Polícia Militar do Distrito Federal, fariam corpo mole. Mas tem mais dessas mensagens do Saulo Cunha com o Leonardo Singer. O Saulo afirma que o Ministério da Justiça estava sabendo do que ia acontecer, senador Elisiane Gama e a bancada do Maranhão dessa CPMI. Está aqui a mensagem. Recomendo conseguir um espaço com algum figurão do Ministério da Justiça, ou com a assessoria do ministro Alexandre de Moraes, e entregar o trabalho todo. O Ministério da Justiça já estava sabendo. Mensagens do Saulo Cunha com o Leonardo Singer, que estão em posse dessa CPMI. Aliás, o Ministério da Justiça já sabia, tanto é que convocou a Força Nacional. Convocou a Força Nacional, que por incrível que pareça, no dia 8, nada fez. E nada fez, senadora Damares, com a justificativa de que, olha, precisavam da autorização do governador. Mas não precisavam da autorização do governador para a proteção de prédios públicos federais. Não precisam da autorização do governador para proteger o prédio do Palácio do Planalto, para proteger o prédio do Supremo Tribunal Federal, para proteger o prédio do Congresso Nacional. Me parece que tudo se passou, senhor presidente e relatora, de uma construção de narrativa. Eu quero passar o vídeo 3. Não é esse o vídeo 3. Pela concordância e pela discordância. O vídeo 3 são das câmeras. Isso. Essas câmeras, senhor presidente, que foi uma das duas câmeras que o Ministério da Justiça disponibilizou para essa comissão em descumprimento a totalidade do requerimento. Mas prestem atenção a esse horário. Ali em cima, consta o horário. 18 horas e 34 minutos, aproximadamente. 18 horas e 34 minutos. Esse era o cenário, o senador Elisiane Gama, na esplanada dos ministérios. Às 18 horas e 36 minutos. Olha, mesmo horário. Estava acontecendo exatamente isso que vocês estão vendo no telão. Nesse mesmo horário, o senador Randolfo Rodrigues, senhor presidente, peticiona ao Supremo Tribunal Federal. Com a narrativa toda pronta. O senador Randolfo Rodrigues peticiona ao ministro Alexandre de Moraes, pedindo o afastamento de Anderson Torres e colocando toda a culpa exclusivamente na polícia militar do Distrito Federal. Eu pergunto, como, às 18 horas e 36 minutos, com essa cena que nós estávamos vendo ali, o senador Randolfo Rodrigues já tinha conclusão de tudo. O senador Randolfo Rodrigues peticiona, e a petição está aqui na minha mão, ao ministro Alexandre de Moraes dizendo a culpa é da polícia militar do Distrito Federal. Afaste imediatamente o secretário Anderson Torres. A população estava ali toda invadindo naquele momento, mas o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo, já tinha conclusão de tudo. Aliás, eu quero lembrar aqui que a CPI começou com a assinatura da deputada, da senadora Soraya, da senadora Elisiane Gama e do senador Randolfo Rodrigues. Eles coletaram as assinaturas necessárias para instalar uma CPI exclusivamente do Senado Federal. Mas no dia 18 de janeiro, o presidente Lula diz a CPI não vai ajudar. E milagrosamente, o governo desiste da CPI. Não só desiste, como começa a atuar para inviabilizar a CPMI. Começa a oferecer emendas parlamentares para os deputados e senadores e tirarem suas assinaturas. Mas tem mais, senhor presidente. O interventor, senhor Ricardo Capelli, ele inocenta, no seu relatório, o coronel Fábio, da Polícia Militar do Distrito Federal, que é o responsável por ter colocado a tropa de sobreaviso. Inclusive, tem mensagens dizendo que fariam embargos auriculares com o Andrei, o chefe da Polícia Federal, para soltar o Fábio. O coronel Klepter, que transmitiu essa mensagem à tropa, foi promovido pelo Capelli. Então, como é essa equação do governo? Os responsáveis por deixar a tropa de sobreaviso foram promovidos pelo Capelli, o interventor. O GSI, que era o responsável pela segurança do Palácio do Planalto, desde o dia 5 sabia do que ia acontecer, não acionou o plano escudo, mentiu nessa CPMI. Nós temos ofício do comandante do Exército Brasileiro dizendo que o plano escudo não foi acionado, que era a responsabilidade do GSI. E ele nada fez. GSI, o senhor Gê Dias, o general do Lula, nada fez. Aliás, o Capelli, interventor, tinha todas essas imagens, senhor presidente. E quando vazam essas imagens para a CNN, não sei de quem, que vazam, mas curioso é que quem tinha as imagens vira ministro do GSI. O Ricardo Capelli virou ministro do GSI com a demissão do general Gê Dias. Curioso isso. Um fato curioso. E agora a Força Nacional, que é a força... Eu vou concluir, deputado. Pode ficar tranquilo que quem comanda o tempo é o presidente da CPMI. Agora, em relação à Força Nacional, nós não conseguimos ouvir até agora. Força Nacional, que estava acionada desde o dia 6, para a proteção de prédios públicos federais, que não precisava de autorização de governador nenhum, e que nada fez diante às invasões. Então, senhor presidente, cada vez mais eu chegue à conclusão de que tudo se passou de uma grande construção de narrativa, em que o governo disse, deixem entrar, deixem invadir, porque nós teremos lucros políticos em decorrência das invasões. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.